Boa tarde amigos, já choveu aqui Aparecida, acabou de chover aqui, foi 20 minutos de chuva, derramou água e nós estamos aqui nesta tarde trazendo para vocês mais um vídeo para vocês aqui da cidade Aparecida, nesta tarde dia 14, mostrando para vocês. Como que está aqui, beleza? Para você ver, estou de frente, portando a Basílica aqui do lado da Aparecida, certo? E a gente está aqui, mandando um vídeo para vocês aí, pedindo a benção mais querida por esta tarde, mais uma tarde, mais um dia finalizando aqui Aparecida do Norte, né? A gente está aqui mostrando para vocês, então eu quero lembrar vocês aí que estão assistindo este vídeo, aí com a gente aí, eu peço para vocês nos ajudarem aí gente, nós precisamos muito de vocês, vocês que não é inscrito no canal, ou vocês que é inscrito, convide os amigos aí para se inscrever no canal, ajudar a gente. E a gente pode sempre estar mandando vídeo de Aparecida para vocês, mostrando dia a dia, como que está, o momento. Agora está desse jeito, agora está desse jeito, bacana, choveu já, nós estamos mostrando esse momento bacana para vocês, esse ponto legal de Aparecida, a passarela e o santuário ao fundo, coisa mais bonita, muito bacana estar aqui, mandando vídeo para vocês, beleza? Eu também quero lembrar vocês, eu também quero lembrar vocês, que nós já temos em mãos, a programação, a programação da festa de São Benedito. A programação da centésima quarta festa de São Benedito, eu vou fazer um vídeo aqui e vou mostrar para vocês, vocês já ficarem atualizados nos acontecimentos da festa de São Benedito aqui em Aparecida do Norte. A décima quarta festa de São Benedito vai ser realizada, começar a novena, começa dia 9 e termina de um dia da festa de 17 de abril, beleza? Então a gente vai atualizando vocês, vai informando vocês, como que vai ser. Eu vou mostrar, vou fazer um vídeo do Caetais, mostrando para vocês todas as programações do dia a dia, se vocês estiverem aqui e participarem nesse dia, vocês podem participar, beleza? Está comigo? Então, para a gente continuar divulgando vídeo, para vocês ficarem recebendo vídeo, vocês têm que se inscrever no canal, tocar no sininho, aquele like e no sininho, gente, mais, vocês vão receber os vídeos, né? E a gente está sempre postando aí para vocês, para vocês assistirem, comentar e também, além disso, nós estamos sempre mandando vídeo para vocês da liturgia diária, meus amigos. Nós temos a liturgia diária todos os dias aqui no canal. Nós manda a primeira leitura, nós manda o evangelho, beleza? E a gente pede para vocês aí ajudar a gente aí nos seus comentários, sempre, através dos comentários, ajuda a gente a evangelizar a gente e a gente vai conversando, vai falando de Deus. Isto é bom demais da conta, a gente precisa muito, o Brasil precisa muito de Deus e de Nossa Senhora, né? Deus é muito importante em nossas vidas, beleza? Então, a gente está despedindo esse vídeo com muita fé em Nossa Senhora. Dá-nos a bênção, mãezinha querida, Nossa Senhora Aparecida, proteja todos os nossos irmãos que estão aí assistindo esse vídeo e precisa de ti, mãe, para abençoar a família deles, a nossa família, a casa deles, o trabalho deles e os sonhos deles serem realizados através da sua bênção, mãezinha querida. Então, e até o próximo vídeo, se quiser, tchau galera, fui, fiquem com Deus amados, tchau, fui!